Olá, bom dia. O Ministério das Cidades lança logo mais em Brasília a cartilha do ciclista. A publicação reúne informações sobre a legislação, sinalização e regras de circulação e segurança. Também serão apresentadas hoje as novas sinalizações de solo e vertical, além das diretrizes do manual cicloviário. A repórter Luana Karen está lá no Ministério das Cidades, aguardando o início da cerimônia. Luana, bom dia. O lançamento da cartilha acontece bem no Dia Mundial Sem Carro e durante a Semana Nacional de Trânsito, não é mesmo? É isso mesmo, Daniela. Bom dia. Bom dia a todos. Hoje, 22 de setembro, é Dia Mundial Sem Carro. Essa iniciativa nasceu na Europa e ganha cada vez mais força aqui no Brasil. A ideia é que as pessoas deixem o carro na garagem e usem o transporte alternativo, como ônibus, metrô e bicicleta, para ir, por exemplo, de casa para o trabalho. Em defesa dessa ideia, estão argumentos como benefícios para a saúde do pedestre ou do ciclista e também a sustentabilidade. Para reforçar a proposta, daqui a pouco vai ser lançado o manual do ciclista, como você já antecipou, e também vão ser apresentadas as diretrizes do manual cicloviário, que vai ser elaborado pelo Denatran, com o objetivo de uniformizar a sinalização das ciclofaixas em todo o país. A estimativa do Ministério das Cidades é de que apenas nas capitais brasileiras tenha hoje, há hoje, pelo menos 2 mil quilômetros de ciclovias. A coletiva começa daqui a pouquinho e vai contar com a presença do Ministro das Cidades, Gilberto Kassab. Daniela. Obrigada, Luana, pelas suas informações. Em todo o Brasil, existem cerca de 70 milhões de bicicletas e esse meio de transporte barato e saudável vem ganhando cada vez mais adeptos. Vamos conhecer agora a história do Carlos. O servidor público praticamente aposentou o carro e já sente os benefícios trazidos pelas pedaladas. Há três meses, essa é a rotina do Carlos. Todos os dias, ele deixa o carro na garagem e vai trabalhar de bicicleta. No trajeto de cerca de 8 quilômetros, enquanto os motoristas enfrentam o engarrafamento, Carlos segue pedalando. Carro para trabalhar, só se foi em último caso. Nesse período de três meses, eu tive que usar o carro uma vez. Nesse período de três meses, cara, e assim, a diferença é grande sair de bicicleta. É muito melhor sair de bicicleta. Depois de nos dar a entrevista, lá foi o Carlos pedalando para o trabalho. Nós também o acompanhamos, só que de carro. Da casa do Carlos até o trabalho dele, a nossa equipe demorou cerca de 40 minutos de carro para chegar. Ele chegou bem mais rápido, demorou uns 30 minutos, não é isso, Carlos? Foi mais rápido. Isso, mais rápido, é um meio de transporte mais limpo e você chega no trabalho livre do estresse, né? E daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre o Dia Mundial Sem Carro, perdão, e sobre a cartilha do ciclista. Continue com a gente, NBR, TV do Governo Federal. Tchau.